As ruas de bairros da capital parecem ter o sossego das cidades pequenas do interior, mas não tem. O perigo se esconde atrás de árvores, nos carros anônimos que passam, quase não se vê pessoas a pé e muito menos crianças sozinhas. É pouco provável que aconteça algo grave simplesmente por sair à rua num dia como esse, num bairro como este aqui. Mas é que às vezes acontece e essa possibilidade enche as pessoas de medo. Melhor não sair. Qualquer lugar hoje é perigoso. Vai ser o setor, vai ser até no centro melhor, que é o setor oeste, Bueno, isso aí tudo vai ter problema. O caso da Amélia, adolescente que sumiu semana passada e reapareceu morta no domingo, deixa as pessoas transtornadas. Muito assustador. A gente vê que o ser humano ainda tem que ser muito bem estudado, porque tem pessoas que não têm discernimento. Para fazer uma atrocidade dessas com a criança é surreal. Para essa psicóloga, a saída é expor as crianças o menos possível e estar por perto sempre. Desde pequenininha a gente já pode falar, olha, aqui são suas partes íntimas, aqui ninguém pode encostar, só você. É algo que a gente cuida. Então, se alguém vir falar alguma coisinha, olha, alguém que vai te dar um doce ou alguém vai oferecer, olha, lá no meu carro tem um cachorrinho, você quer ver? Então, essas orientações de falar para a criança, olha, é uma pessoa que você não conhece e precisa vir para perto da mamãe. Você sempre vai precisar ficar perto da mamãe porque eu protejo você enquanto você não consegue se proteger sozinha. Então, essa é para a criança pequena. Agora, à medida que a criança vai crescendo, o adolescente, a gente também precisa estar próximo deles. Porque, às vezes, a gente se engana, olha, já é adolescente, então já dá para dar um distanciamento aí. Mas existe esse distanciamento, até porque o adolescente, ele volta o olhar para os amigos, para grupos. Mas a gente precisa ter sempre essa conexão e esse vínculo com esse adolescente. Porque na hora que aparece alguma coisa ou alguma coisa acontece, a gente percebe rápido e consegue ali mediar ou fazer ali o que precisa ser feito. O setor Pedro Ludovico, onde eu conversei com o Gervásio e o Rafael, anda bem mais tranquilo do que um passado recente. Mas ainda não dá para deixar crianças sozinhas na rua. O jeito é estar junto, até no joguinho de bola de gude. Vai aumentando, vai piorando tudo.